Bom, e conforme anunciado, gente, nós vamos conversar agora ao vivo com o presidente do sindicato que representa os trabalhadores das indústrias de celulose aqui de Três Lagoas, o Almir Morgão, é o nosso entrevistado do dia. A gente vai falar sobre a situação do acordo coletivo dos trabalhadores da Suzano Almir. Até agora não houve um avanço na negociação e vocês, inclusive, publicaram um edital com indicativo de greve por parte dos trabalhadores. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo espaço. É isso mesmo. Na última sexta-feira, a gente recebeu representantes da Suzano no sindicato para tentar uma melhor negociação, uma melhora na proposta deles, porque a gente remeteu a primeira proposta em assembleias para os trabalhadores e essas assembleias a gente faz com todos os trabalhadores na entrada da empresa. E 94% dos trabalhadores votaram pelo não aceito. A proposta, além do INPC, não está sendo contemplado, também tem uma cláusula do convênio médico, que eles estão querendo tirar a Unimed Nacional da redação da cláusula. E a gente sabe que se tirar, talvez venha um plano com menos qualidade. Então, a gente acredita que isso que seja o que está pegando muito e que os trabalhadores negaram essa proposta. E na sexta-feira a gente esperava que viessem com uma proposta melhorada e simplesmente eles falaram para a gente, não, a proposta é aquela, não tem outra. Então, eles não levaram em conta essa grande e maciça votação contra essa proposta. E mesmo assim estão batendo para ficar com a mesma proposta, entendeu? Bom, e inicialmente, qual que foi a proposta que vocês apresentaram? O sindicato e qual foi a contraproposta da Suzano? Então, a gente sempre prevê o INPC, que é a inflação do período, e mais 3% de ganho em reais. Hoje, quanto que deu a inflação do período? A inflação desse período nosso foi 9,85. Então, a gente pede mais 3% de ganho em real. Só que o ganho em real, geralmente, é difícil deles concederem. Mas, pelo menos, o INPC, a gente sempre está sendo contemplado. Agora, eles vieram com o INPC dividido em duas vezes, em agosto e em dezembro. Então, também foi um outro fator do pessoal não ter aceito isso, porque é perda para a gente, né? A gente sabe que a inflação está alta, tudo subindo, os custos das coisas altas. E a empresa está bem, graças a Deus. Eles estão produzindo bem, estão vendendo bem, estão tendo lucro. Tanto é que eles estão fazendo essa outra unidade em Ribas, que vai começar a fazer, com o próprio dinheiro dela. Não está emprestando nada. Então, eles têm dinheiro. A gente não entende o porquê, o motivo deles estarem tão seguros nessa parte com os trabalhadores aqui de Três Lagoas. Bom, então, vocês queriam, além da correção da inflação, mais 3% de ganho real. E, principalmente, a manutenção do plano de saúde, que é um plano nacional. Eles querem oferecer um plano inferior? Seria isso? E isso os trabalhadores não aceitam? É, talvez, num momento, eles continuariam com a Unimed Nacional. Só que, uma vez tirado a Unimed Nacional da redação, a qualquer momento, ou seja, depois de um ano do acordo, eles podem estar colocando um outro grupo. E a gente tem muitos trabalhadores que são de outras localidades do país, né? Então, eles querem ter uma condição melhor, nesse caso, de saúde, para onde eles estiverem viajando, porque é delicada essa questão de saúde para a família, né? Então, a gente acredita que seria esse, mas eles estão irredutíveis, eles fecharam a porta para a gente, por isso que a gente, na sexta-feira mesmo, protocolou um ofício para eles sobre o estado de greve. E a lei fala que a gente tem que dar 48 horas para a empresa, só após esses 48 horas, a gente pode estar fazendo, a qualquer momento, uma greve lá na frente da portaria. Então, vocês já notificaram na sexta, a partir de hoje, então, já está liberado para manifestações? A partir de hoje, a qualquer momento, a gente pode estar lá na frente fazendo uma parada. E a gente conta com os trabalhadores que nos ajudem, né? A gente não quer ir lá para fazer bagunça, a gente não quer para quebrar nada, a gente simplesmente quer ir lá para conversar com eles e fazer com que eles fiquem lá fora, não entrem para trabalhar, porque é um meio da gente tentar forçar a Suzana a dar uma proposta melhorada. A gente não está querendo nada de absurdo, é simplesmente que eles deem o NPC cheio já a partir de agosto e esqueçam dessa retirada da Unimed Nacional. E aí eu acredito que passe, como passou nas outras empresas que a gente representa também, que foi a Eldorado e a Internacional Paper, que hoje chama-se o Vamo. Eles deram o NPC cheio e lá passou tranquilamente, não teve problema. Agora a gente não sabe a questão do porquê que a Suzano está fazendo isso. Porque no Estado de São Paulo, lá é uma convenção coletiva, são vários sindicatos, então eles têm a Federação do Estado de São Paulo, tem a Federação do Patrão, do Patronal, e lá já fecharam, em quatro reuniões em outubro, já fecharam, lá eles deram o INPC cheio, só que nos outros índices econômicos eles deram até ganho real. No ticket de alimentação, para você ter ideia, eles deram 4,5% de ganho real. Então lá fecharam muito bem, lá em São Paulo. E a gente não sabe o porquê que eles estão com esse tratativo aqui para 3 agosto. Tem uma diferença, Almir, do salário pago aqui para os funcionários da Suzano, se comparada de outras unidades dela? Um pouco tem, por quê? Quando ela veio para cá, para 3 lagoas, ela tem que dar um incentivo para os trabalhadores virem, principalmente os que têm mais conhecimento do processo e tudo. Então esses trabalhadores vieram com um salário um pouco maior do que a média nacional para estar vindo. Mas eu acho que isso não é subsídio para eles estarem fazendo o que estão fazendo, porque muita gente também foi treinada daqui de 3 lagoas e aí o salário dessas pessoas de 3 lagoas, desses trabalhadores de 3 lagoas, já atinge a média nacional, que paga em todo lugar, a mesma coisa quase. Então seriam alguns cargos mais experientes que têm um pouco de salário a mais. Mas o que comenta muito, Almir, que inclusive o salário pago em 3 lagoas, ele é muito baixo o salário da indústria, se comparado a de outros setores. Eu não sei se o da celulose também estaria nessa situação. O valor que se paga na indústria em 3 lagoas é muito inferior se comparado a de outras cidades. A gente já viu isso, que realmente é baixo o salário e eu sempre falo que... Eu não sei porque o governo nacional não vê isso e não melhora o salário para todo mundo, porque se tivesse um salário melhor para todo mundo, todo mundo ia comprar. Comprando vai ter que contratar mais gente, porque vai ter que produzir mais, mas eles ficam nessa recessão segurando o salário. O da celulose é um pouco melhor aqui na cidade do que as outras indústrias. O da celulose é um pouco melhor que a gente vem comparando. Mas é o que a gente sempre busca, né? E o que eu sempre falo, acho que todo mundo tinha que ganhar um salário bom, digno, para que tudo no Brasil comece a melhorar, né? Exato. Bom, voltando sobre essa negociação com a Suzane, e a partir de agora, Almir, qual é a ação que vocês vão adotar, o sindicato, o que vocês pretendem fazer diante dessa negativa da empresa, diante desse não avanço nas negociações? A gente já contactou com outros sindicatos do Brasil inteiro, porque ela tem no Espírito Santo Unidade, ela tem no Maranhão, ela tem na Bahia, ela tem no estado de São Paulo, e a gente já está entrando em contato com eles para eles virem nos ajudar nesse momento. E a qualquer momento a gente vai estar indo na frente da fábrica, conversando com os trabalhadores e segurando eles até que eles nos chamem para renegociar. Você acha que existe a possibilidade de uma paralisação da fábrica ou não, das atividades? A paralisação da fábrica é mais difícil, porque eles já estão, tem operadores lá dentro trabalhando, né? Então o que a gente segura são os trabalhadores que vão entrar à empresa, então os que estão lá, eles não saem, eles têm que manter a fábrica funcionando. Se fosse ver, o ideal era parar a fábrica, né? Se os trabalhadores, se todo mundo tivesse consciência lá dentro, parasse a sua máquina e viesse para fora nos ajudar, eu creio que em 10 minutos a gente resolveria esse problema, mas isso é difícil de acontecer, é muito complicado. Só tem medo de perder o emprego, né? Tem medo de perder o emprego, porque ele sabe que ele vai estar lá dentro e ele que vai desligar a máquina, então ele vai estar sendo monitorado por isso, né? Agora lá fora não, a gente fala para os trabalhadores, não se exponham, não precisa brigar, não precisa fazer nada, fica sentadinho que a gente se exponha. Essa é a função do sindicato, né? Da gente se expor e eles não. Simplesmente o que a gente pede? Para eles ficarem sentadinhos lá, tranquilos, a gente vai estar distribuindo água, talvez um lanche para eles, né? E aguardar, a Suzana está nos chamando novamente. Você acredita por quê, Almir? Já que nos outros anos ela sempre fechou um acordo com vocês, a Eldorado fechou um acordo com a Eldorado, vocês conseguiram tudo aquilo que vocês pleitearam também ou não? Não, tudo que a gente pleiteia a gente nunca consegue, mas uma boa parte foi conseguida, tanto é que a gente expõe sempre, porque a gente é simplesmente uma transição nessa negociação. quem decide são os trabalhadores, com voto secreto. Então, eles decidiram esse ano... Aceitar. Aceitar. O ano passado, na primeira proposta, não aceitaram, mas depois na segunda já aceitaram. A Silvamo também aceitou. As duas aceitaram esse ano, foi muito tranquilo. E se a Suzana tivesse dado o INPC cheio, não tivesse mexido nessa redação, não quisesse mexer nessa redação, eu creio que não estava passando por esse momento assim, porque a gente não quer isso também, a gente quer tranquilidade, né? Porque a gente quer que as duas partes ganhem. Nesse momento de briga, as duas partes perdem, eu acredito, sabe? As duas partes perdem. Então, a gente não queria estar nesse momento assim, disso não. Eu atribuo essa responsabilidade totalmente para a Suzana. No caso da Eldorado, ela deu o INPC cheio? Deu o INPC cheio. A correção da inflação? Sim, 9,85 a partir do 1º de agosto. Pois é, o que você falou. E a Suzana, ela está no processo de construção de uma nova unidade, né? Em Ribas do Rio Pardo, enfim, está todo vapor, as indústrias continuam vendendo, exportando, né? A gente fala, claro que essa pandemia afetou todos os segmentos, não foi diferente na indústria, mas a indústria continuou, né? Com a sua atividade, foi considerada atividade essencial. Então, se comparado a outras atividades, foi menos impactada, né? Por essa pandemia, né? Sim, ela não teve crise na época da pandemia. E a gente ainda fala nisso, no discurso nosso é esse, que os trabalhadores ficaram expostos na pandemia, não pararam nem um minuto. A fábrica virou 24 horas todo dia. E era o momento da Suzana estar vendo esse reconhecimento para os trabalhadores, né? Porque ela tem condições de dar o que a gente está pedindo. A gente não sabe por que ela está tão radical nesse momento. Vocês têm negociado direto com os diretores aqui de Três Lagos? Direto com os diretores daqui. Estão irredutíveis. Estão irredutíveis. Não querem mudar a proposta, não. Almir, quantos trabalhadores tem a Suzana em Três Lagos? Quantos trabalhadores seriam beneficiados com esse reajuste salarial? Eu acredito, assim, acho que 1.600, 1.700 trabalhadores no geral. Agora, a gente representa só da indústria, os próprios, né? Os terceirizados a gente não pode representar, que são em torno de 850 trabalhadores. Mas aí todos seriam beneficiados com o reajuste quando ela concede ou não? Só o da indústria direta? Só os próprios que são ligados com o nosso sindicato, né? Que é da indústria. Os terceirizados são outras negociações. Talvez sejam até outras databases, eu não sei te informar certinho. Inclusive o da parte florestal também é outro sindicato. É outro sindicato, que é o sindicato rural. E eles foram contemplados com o INPC na íntegra também. A Suzana até em nota que ela nos enviou, ela disse que está aberta para negociações, que a empresa oferece, tem um dos melhores salários aqui do Estado, enfim. Mas e aí com vocês não teve mais avanço, né? Enfim, as negociações encerraram na última sexta-feira? Pelo visto, sim. Pela parte dela, porque a gente está sempre aberta à negociação também. Só que ela foi lá e falou, não, não tem outra proposta, é aquela proposta que foi negada. Então a gente não entendeu essa postura dela. Então a gente está sempre aberta à negociação, só que a gente precisa dar uma melhorada. Porque não tem, como ela já foi negada, para a gente ir lá falar de novo com os trabalhadores com a mesma proposta, aí é a gente que vai estar levando prejuízo, né? Porque o sindicato sobrevive com os sócios deles, né? Então se a gente fizer alguma coisa que os sócios não gostam, no outro dia eles vão lá e se desassociam e a gente fica sem renda, né? Então a gente tem que estar fazendo um bom trabalho para eles reconhecerem também o trabalho do sindicato. É, que o sindicato representa os trabalhadores, né, o Mirta? Está aí para isso, né? Sim, estamos para isso. Então já que não houve avança, a partir de agora o estado de greve, é o sindicato ir para a porta da empresa, enfim, fazer suas manifestações e tentar convencer os trabalhadores a cruzarem os braços. Sim, eu talvez entre em contato com algum representante hoje para estar perguntando se realmente essa é a postura, porque daí a gente tem realmente, né, a possibilidade de fazer essa greve, sim. Tá certo, Amir. Muito obrigada pela sua participação e sucesso para vocês nessa negociação, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia. Amir.